MÚSICA MÚSICA Nova onda pra mulher desenrolar na dança Chacoalha a raba e o popô balança Chacoalha a raba e o popô balança Mudei a história, vou falar no mó respeito Quem tem bunda joga, quem não tem balança o peito Balança o peito, balança o peito Balança o peito, eu vou falar no mó respeito Balança o peito, balança o peito Balança o peito, eu vou falar no mó respeito Se junta com tua amiga e joga tudo de uma vez Joga pro GG, chacoalha a premissa imponente Joga pro GG, chacoalha a premissa imponente